Olá, Matheus, a todos que nos acompanham aqui na TV Plan, falando de Associação Atlética Caldense, justamente este empate no finzinho que a equipe Alviverde conseguiu arrancar lá em Teófilo Otônio. Jogando contra a equipe do América, o time, o Dragão Vermelho, saiu na frente no primeiro tempo, nos acréscimos, inclusive. E aí o que poderia ser a primeira vitória do América, na verdade, se tornou mais um empate da Caldense. Luiz Eduardo, depois de uma falha da zaga, aos 49 do segundo tempo, conseguiu a finalização e trouxe esse empate com até um sabor de vitória e manteve, inclusive, a Caldense na sexta colocação da competição do Estadual de Minas Gerais. Lembrando que, ainda assim, a Caldense agora tem uma pedreira pela frente, enfrenta o Cruzeiro pela próxima rodada no dia 2, quinta-feira, após o Carnaval. Uma mudança, inclusive, na tabela. E o América de Teófilo Otônio mantém-se debaixo da tabela também, junto a Tupi, Tricordiano, que, aliás, empataram em 0x0 neste fim de semana. E lembrando que a Caldense ainda retorna a Poços de Caldas e deve ter a probabilidade ainda de se recompor, mais uma vez, essa equipe que vem crescendo e tem que vencer. Já não consegue vitória desde o jogo contra o Vila Nova, já que empatou com o América Mineiro, perdeu para o Corinthians na Copa do Brasil e agora empata, mais uma vez, contra o América de Teófilo Otônio. Outras notícias e informações que você acompanha sempre na programação da TV Plano. Com você, Matheus.